Nesse vídeo você vai aprender como comprar com P2P no WhatsApp sem KYC. Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. O que é P2P primeiramente? P2P significa de pessoa para pessoa. Então ao invés de eu ter um intermediário como uma exchange ou um banco, até um Nubank que está vendendo cripto hoje em dia, eu faço uma negociação com uma outra pessoa. Então você corta o intermediário, então você tem maior privacidade. Porque na maioria dos casos nos P2Ps você não precisa de KYC. Beleza, essa é a vantagem do P2P, você tem uma maior privacidade, você tem um anonimato, você não precisa fazer um KYC mandando foto de documento, selfie para uma corretora aprovar para você conseguir comprar ou vender criptomoedas, sacar, enfim. Você não tem isso no P2P, você simplesmente envia o Pix para ele ou envia cripto para ele e ele envia o que você quiser. Se eu quiser enviar Pix e falar, eu quero o Bitcoin, então troca esse Pix que eu enviei para o Bitcoin e manda para a minha carteira, ele já faz isso. Então essa é a vantagem principal do P2P. E qual que é a desvantagem de operar com o P2P? A taxa dele é mais alta do que com a corretora. Então na corretora você vai pagar estourando, o mercado Bitcoin acho que é a mais cara hoje, cobra 0,7% para você fazer uma negociação. Já no P2P você vai pagar em torno de 4%, 5%, até 10% para você fazer uma negociação. Mas é o preço, se você quiser uma privacidade maior. E aí sim, eu não estou exagerando, tem P2P que cobra 10%, esse normalmente é a taxa padrão deles, 5%, 4%, é bem baixo. E eu consegui um P2P que está cobrando somente 5% e em algumas datas especiais tem promoção de taxa, que a taxa vai para 4% também. E agora eu vou mostrar o passo a passo para você negociar com ele. Cara, o primeiro passo que você vai ter que fazer é entrar no grupo do WhatsApp do Cripto na Rotina, que vai estar no comentário fixado. Então entre no grupo, esse é o primeiro passo, porque todos os detalhes do P2P vai estar na descrição desse grupo. Beleza, entrou no grupo? Só um detalhe, é gratuito, você não precisa pagar nada. Entrou no grupo, gratuito, você vai entrar ali na descrição e vai estar todos os detalhes, qual que é a taxa cobrada, o valor mínimo por negociação, as moedas que o P2P faz. Então vai estar tudo ali e você já pode chamar ele no privado para começar as suas negociações. Chamou ele no privado, a primeira coisa que você vai fazer é falar o que você quer. Ah, eu quero R$500 em Bitcoin, eu quero R$1.000 em Matic, enfim, você vai falar exatamente o que você quer para ele poder fazer a sua cotação. Então eu vou colocar aqui prints da última negociação que eu fiz com ele, eu comprei R$628 em Matic, eu vou colocar aqui alguns prints mostrando mais ou menos passo a passo como você faz para chamar ele, falar ali para ele passar a cotação para você. Então nesse caso aqui você consegue ver que eu estou querendo comprar R$628 em Matic, eu coloquei, vai ser R$628, eu já tinha falado a moeda para ele. Aí beleza, ele passou a chave PIX dele, mandei aqui o PIX para ele, aí mandei o comprovante para ele verificar qual que é a conta que saiu o PIX. Depois ele já pede o endereço, já mandei o endereço aqui, falei a rede, lembre muito bem de mandar o endereço certinho, confere umas duas, três vezes, fala a rede correta, porque tem muitas moedas que tem várias redes diferentes. E aí ele já fala, descontando a taxa dele, o quanto que eu vou receber em Matic. E aí ele colocou aqui, olha, cada unidade de Matic nesse momento está custando R$5.03, e aí eu perguntei em dólar, porque eu faço meu preço médio em dólar, aí ele já colocou aqui o preço em dólar também, beleza, tudo certo, pode enviar. Aí ele mandou, aí eu já coloquei aqui, olha, daqui a pouco deve chegar então. A rede Matic estava um pouco lerda no dia que eu fui fazer a negociação, mas deu certo, tá? Então depois de mais ou menos uns 20 minutos, tá? Realmente a rede estava congestionada, aí foi, mandei aqui, agora foi, beleza, tudo certo. E é basicamente isso que você vai fazer. É bem simples, né? Você vai enviar a mensagem, ah, eu quero tanto real em cripto, eu tenho cripto, preciso de reais na minha conta. Você vai falar exatamente o que você quer, ele vai te pedir, se for cripto, ele vai te pedir o endereço, vai te pedir a rede, se for real, ele vai te pedir ali a sua chave Pix, ou vai pedir dados para fazer o TED, né? Vai depender aí da forma que você quer fazer a operação, você pode fazer com Pix, com TED, com boleto, tem várias formas lá. Então você precisa entrar no grupo, ver a descrição, e lá na descrição está todos os detalhes completos. Então novamente o recado, o link do grupo está no comentário fixado, é só clicar, entrar. Mesmo se você não queira fazer negociação com o P2P, entre, porque o grupo está muito bom, tem bastante informação de qualidade lá para você.